Vim tomou pro Henrico, seis contra oito, o Leone matou o índice. E o Puga crachou, tá? O Dedé vai ter cotidiano. Os Laranjas estão trem-balando agora. Boa! O SPK entrou na safe, o Conor matou o índice, o Cotina matou o SPK. Calma, segura, o safe é nosso aqui, nós segura aqui. Fora de mostrar, cara! O Laranjas tá virando a coisa, o Conor matou mais um. Oi, chefinho! Fala como é legal! Oi, Romário! Puxa, só pode. Caraca, vocês viram, mano? Fala dele, fala dele! O Dedé tem que matar esses dois parça aí. Nossa, o Galego tá tomando. O Dedé dormiu ali na rua, o Conor tá morto. O Caio matou o Conor. Matou. Falta o Puga voltar, gente. Dedé matou um. Foda que eu acho que vai errar. Boa, Dedé! Boa, Dedé! Ai, Dedé! Ai, Dedé! Acabou. Acabou. Falta o Puga, tem que esperar o Puga chegar. Tem que esperar o Puga voltar. O Puga logou agora. O Puga voltou logo agora. Ai, não! Tá, mas ele tá tomando pouco dano. Ele tá tomando pouco dano. Ele não viu! Matou! Puga! Nossa! Ele não viu! Acho que não deve ter carregado os bonecos pra ele. Caralho, o Dedé mitou muito. 1 a 0. Não, calma. Os meninos na próxima vão virar. O Dedé jogou muito ali. Sério, sério.